Valorize a sua vida Desenvolvimento sexual corporal Existe traição Infidelidade Não digo nem traição, infidelidade Nesta história, mas antes da gente falar sobre Esse caso, deixa eu falar pra você que no dia 3 De setembro Agora, terça-feira 3 de setembro estreia nos cinemas de todo o Brasil O filme Você Acredita Um filme cristão dos mesmos criadores De Deus Não Está Morto Veja só o trailer É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador De um jeito ela não se importa Em ser salva ou não O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida Ninguém ajuda outra pessoa Sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não estou pedindo isso Está comigo Estou O que está fazendo não é certo É morrer Estou pronto E você? Dilem que você é Deus Por favor, não volte Eu já ensino a que você vai Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo Que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Que vai mudar a sua vida Por favor, eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz www.euacreditonacruz.com.br Aqui na minha mão Isso aqui é um convite 0800 VIP Nós vamos sortear vários convites Para ver o filme Você acredita Nos cinemas Em todo o Brasil Para você participar Da promoção É só seguir as redes sociais Da Boas Novas Facebook Twitter E acompanhar Que mais cedo ou mais tarde Vamos postar Como você pode Participar E faturar isso aqui Para levar o esposo A esposa O namorado Ou então pega dois E dá para o pastor Para levar a esposa dele É um presente Para o pastor crente E leva ele para o cinema Você acredita Isso aqui era do pastor Alfredo já vai ficar para mim Já Para eu vir pela segunda vez Eu acreditei Eu acreditei Deixa eu levar agora Para aquela Sinuca de bico De coisa que talvez A gente nunca pensou Que aconteceria Mas Hoje é possível Uma pessoa engravidar Sem sequer ter relacionamento sexual E se envolver com ninguém Eu vi até um caso aqui Que eu já debati De uma moça Que era virgem Solteira E queria ter filho E não queria ter pai Mas isso é para um outro programa Esse aqui é uma pessoa É um casal A moça está grávida De insímenos artificial De um doador Que ela não sabe Quem é E o marido Meio que ela fez acreditar Não sei Está grávida O marido é meu filho E pensa que é isso Existe Não vou usar a palavra Traição Existe infidelidade Nessa história? No âmbito sexual Não Mas no sentido de que A fidelidade no casamento Vai muito além Da área sexual Sim A fidelidade vai Da confiança que eu tenho De que o outro Não está escondendo Algo tão importante De mim E mentindo Para mim Acerca de uma coisa Que é importante Para mim No sentido de que Eu estou achando Que sou pai Daquela criança Então por exemplo Quando eu saio pela manhã De casa A minha esposa A minha esposa sabe Que eu estou indo Para o trabalho E eu sei Que ela está indo Para o trabalho Eu ligo para ela Ela está me dizendo Olha eu estou na hora Do almoço A gente tem uma confiança Absoluta um no outro Se o mínimo Disso for quebrado É insustentável Uma relação Onde não há confiança Então André Eu acho que Eu entendo Que há traição Sim E que isso é um assunto Muito sério Nesse caso aí É muito sério Eu declarar Que alguém é pai De um filho Que não é dele Cara Isso é um negócio louco Eu acho que Até de uma certa forma Se eu fosse a vítima Nesse caso Se eu fosse o traído Nesse caso Eu acharia Até pior Do que ter sido Vítima de um adultério sexual Rebeca com Jacó Foi uma traição Né Poxa Ele vai mandar E Saúl buscar a bênção Mas ela vai mandar Jacó Né O pai estava cego Um exemplo Né Um excelente exemplo Vai lá Vai buscar a caça E outra coisa Onde Onde Jacó Vai buscar a bênção Ele vai buscar no rebanho Mas Jacó Né E Saúl vai buscar onde Vai no mato Porque ele era caçador Então Ele Jacó vai trazer a bênção A mãe vai Fazer o guisado E seu pai vai comer E ela vai ser cúmplice Da mentira do filho Para o pai Não houve traição sexual Excelente exemplo Houve uma traição De confiança Uma traição De confiança Dentro daquilo que o pastor falou A gente precisa ter Ter senha Marido e esposo Não pode ter senha De facebook Diferente Senha de e-mail Diferente Meu telefone está livre WhatsApp está livre Eu peço Às vezes Eu estou na rua Dá uma olhada aí Na mensagem Para mim A gente não tem que ter Dinheiro separado Meu dinheiro Do teu dinheiro Então Minha conta Tua conta Então Isso é um tipo De traição De infidelidade Uma das coisas Que eu já vi Debater E a gente está levando A cada vez Estratosférias E patamares maiores Esse debate Eu ainda estou levando A gente está falando Um pouco Sobre traição e infidelidade Porque uma pessoa Foi enganada Não sabia Do que estava acontecendo Hoje existem O que a gente chama De relacionamento aberto Onde duas pessoas Se relacionam Até casadas E elas concordam Com o parceiro Ter relacionamento Com outras pessoas Existe gente assim Mesmo os dois concordando Exime eles De estarem traindo Ou não Se tiver relacionamento Fora daquele relacionamento A Bíblia não permite Existe traição Num relacionamento aberto Onde o cara aceita A parceira Ter outro parceiro Bíblicamente Está traindo Não é uma questão De traição Com o parceiro Talvez Porque o parceiro Concorda Mas é uma questão De traição Com o modelo De casamento Segundo Deus Então o modelo O ideal de casamento Segundo Deus É um homem E uma mulher Monogamia É Então é a monogamia Então Então você Está maculando O seu leito Com certeza Eu entendo Como pecado Hoje é muito falado Isso Não quer trair Então Concorde Troca uma ideia Deixei a lei ainda Agora estou imaginando Só um parênteses aqui Que me achei engraçado Já pensou Se nesse caso Da inseminação Os dois são moreninhos E nasce um loirinho Eu estava pensando Aí vai ser complicado Ela explicar Até o porquê De ela ter procurado Essa inseminação Aí ele fala assim Não quer Não me acha bonito Tu foi procurar Um filho bonitão Foi arrumar um Não mas isso já acontece Tem várias vertentes Não E deixa eu levantar Mais uma vertente então Isso aí Eu já debati uma vez Aqui no Tenado De um casal Que o cara Era plenamente fértil Já tinham Um ou dois filhos Se eu não me engano Já tinham nascido E os dois concordaram Em inseminação Porque queriam Escolher as características De louro Não sei o que O que você acha disso? Eu acho Traição Os dois sabem Os dois se procuraram Porque ele não queria ter Porque queria talvez Escolher as características Mas não é traição É uma complicidade de pecado Não há traição moral Entre os dois não Entre os dois concordaram Mas os dois estão Dois bandidos São só Estão assaltando E estão pecando De repente Um não está atraindo o outro Às vezes Mas a mais lealdade Entre os bandidos Do que Para mim É uma cumplicidade Do pecado de Deus Eles estão brincando Um pouco de ser Deus Rejeitando A natureza Aquilo que Deus Proporcionaria De uma maneira natural E eles querendo agora Brincar De fazer o Manipular o nosso O filho que eles querem Então assim Exatamente Só um pouquinho De brincar um pouquinho E querer manipular A minha vida Eu não quero a vida Que Deus projetou Para mim Eu quero controlar A minha vida Deus é tão bom Só que ele é linda Como é que pode Só Deus mesmo Para fazer um negócio A minha é a mesma coisa A minha chama o João Andrezinha E ela é linda Eu falo Senhor Tu és realmente O criador dos céus e da terra Não, não É verdade Cumplicidade Cumplicidade Deixa eu levantar A gente daqui a pouco Vai para um rápido intervalo E vamos entrar no último bloco Tem uma citação Que eu estava querendo conversar A gente está falando muito Eu não vou para o âmbito de igreja não Deixa eu ficar no âmbito No âmbito A indirelação Porque de igreja Tem umas histórias malucas Rolando aí Não dá para ir para outro tipo de traição não Não, não Mas a gente Foi falado aqui de bigamia De bigamia Uma vez eu estava fazendo um programa Acho que o senhor já O senhor estava com a gente Nesse programa Que a gente estava falando um pouco Sobre Sobre Missões Enfim A África em lugar E teve um Missionário Que eu acho que ele estava em campo Também Mas já estava Cinquenta, sessenta anos Ele falou Olha Eu já fui em um local De uma tribo Na África Que a cultura é totalmente Diferente da nossa Não é uma cultura ocidental E tudo Onde a bigamia é algo Altamente natural Normal E no conceito deles Não existe infidelidade Porque ele era casado Porque ele era casado Parece que três mulheres E ele não tinha nenhum relacionamento Fora das três No conceito do Mr. Carter Também não Mas querendo ou não Ele é O Mr. Carter Ele é regido por uma sociedade Uma cultura nossa Que isso ainda aceitava Até por lei Lá É uma outra situação E foi interessante Que ele no começo Porque o missionário falando No começo Foi difícil tratar E aí tipo assim O cara falou Chegou um dia Ele falou Pastor eu melhorei Por que? Eu estava com três Agora estou com duas Mas ele até brincou E achou interessante Mas ele falou assim Na cabeça deles Não é pecado Você acha que Deus enxerga pecado Em culturas Que tem isso como uma normalidade? Porque é difícil A gente falar isso É muito complicado A gente cresceu A gente foi formado assim Do mesmo jeito que lá Ele foi formado com Se você é fiel a três mulheres Você não é um cara E não é um cara que trai Como é que vocês entendem isso? Se Jesus vai voltar É o cara crente A Bíblia de alguma forma Explicitamente mostra Que isso é errado Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Para falar um pouco sobre isso Sobre bigamia Em outras culturas No Brasil É totalmente errado Eu acho que é inacertável E é pecado Mas a gente tem que entender O contexto às vezes Cultural De algumas situações Porque existe coisa Que é pecado no Brasil Que na Europa Não é pecado Por causa da cultura Mudou a cultura A geografia Aqui causa escândalo E lá não causa E nesse caso Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí ontem A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim